E olha, três pessoas morreram afogadas no Rio Tietê neste fim de semana em Araçatuba. Repórter Michele Bacelar está no local dos acidentes e ao vivo tem as informações desse caso trágico pra gente. Michele, bom dia pra você. Os corpos das vítimas já foram enterrados? Bom dia pra você, Casa Grande. Bom dia pra quem acompanha a nossa programação. O corpo de Renato de Freitas, de 36 anos, foi o primeiro a ser enterrado. Ele foi enterrado hoje, às 8 horas da manhã, no cemitério Recanto de Paz, no bairro Roseli. Já o corpo de Fernando Fialho, de 31 anos, foi enterrado agora há pouco, por volta das 10 e meia da manhã, no mesmo cemitério. Agora o corpo da adolescente Mariana dos Santos Barbosa, de 17 anos, ainda está sendo velado e deve ser enterrado às 3 horas da tarde, também no cemitério Recanto de Paz. E tudo começou, Casa Grande, quando a Mariana se desequilibrou dessa plataforma que nós estamos e caiu no rio Tietê. Essa plataforma aqui é muito alta e, de acordo com o corpo de bombeiros, o trecho do rio Tietê que eles se afogaram tem mais de 10 metros de profundidade. A gente preparou o material pra explicar direitinho como essa tragédia aconteceu. As vítimas estavam nesse local conhecido como Porto, bem ao lado do estaleiro do rio Tietê. Um churrasco acontecia no local na madrugada de domingo. A adolescente, Mariana dos Santos Barbosa, se desequilibrou e caiu no rio. O padrasto dela, Renato de Freitas, pulou na água para tentar ajudá-la, mas também se afogou. O amigo da família, Fernando Fialho, pulou no rio, bateu a cabeça em uma pedra e afundou. A adolescente foi a única que conseguiu ser socorrida ainda com vida. Já que o padrasto dela a amarrou antes de morrer. Os outros dois corpos foram encontrados minutos depois por uma equipe do corpo de bombeiros. Pois é, uma situação bastante complicada, muito trágica, né? O pessoal veio aqui se divertir e acabou aí nessa tragédia. É por isso que a gente chamou o tenente do corpo de bombeiros, o Espesoto, para dar algumas orientações, né, tenente? É que o pessoal se afoga e muita gente acha que sabe nadar, pode salvar, mas não pode, né? É, isso é um erro, né? Quando a pessoa verifica alguém se afogando, por saber nadar, acaba pulando na água e tentando abordar essa vítima e acaba também virando uma vítima de afogamento. Já que a pessoa que está se afogando, ela está desesperada e ela só quer algum objeto para se agarrar, para manter-se na superfície, né? E é nesse momento que a pessoa chega para abordar ela, para tentar salvá-la, ela vai acabar agarrando ela, vai impedir que a pessoa que está tentando o salvamento consiga nadar também e acabe os dois se afogando. Ô, tenente, o que a gente deve fazer se se deparar com uma situação como essa? Primeiramente é chamar o corpo de bombeiros, o 193, já pede para alguém já acionar o corpo de bombeiros, tenta localizar algum objeto que flutue e tenta lançar para essa vítima para que ela possa se agarrar e manter-se na superfície e também se tiver alguma corda, você também pode estar lançando essa corda para a pessoa agarrar e você puxá-la para próximo da margem e retirar da água. Mas nunca tentar abordar diretamente a vítima, mesmo que você seja um excelente nadador, tá? Porque tem toda uma técnica para estar fazendo isso daí. Ô, tenente, a gente sabe que dá para evitar esse tipo de tragédia. Por exemplo, a gente está aqui no porto, não é um local apropriado para nadar, para se divertir. Aqui é um local onde para barcaça, né? Então, tem que saber também onde você vai nadar. Então, as pessoas têm que saber não se colocar em situação de risco, né? Aqui é um local inapropriado para isso daqui. É grande a profundidade aqui justamente para as barcaças poderem ancorar aqui no pier, né? Então, temos os locais certos, assim, as prainhas da nossa região, como de Buritama, Pereira Barreto, Ilha Solteira, que foram concebidas para receber banhistas, né? Então, nesses locais aí, o risco de acontecer um afogamento é diminuído justamente porque são locais apropriados para banhistas. Além disso, vai ter guarda-vidas também, que vai estar fazendo a parte de prevenção lá, evitar que as pessoas se coloquem em situação de afogamento. E a família estava num churrasco? Aqui é um local isolado, na madrugada? Então, mais fatores aí, complicadores aí, que levaram ao acidente aí. Então, é um local de difícil acesso, está bem longe da cidade, né? Então, o bombeiro demorou para chegar aqui, né? Devido à distância, né? E mesmo chegando aqui, o bombeiro pulou de imediato na água lá. Nosso melhor mergulhador estava na hora lá, foi o primeiro a chegar aqui. Conseguiu ainda tirar a moça de dentro d'água, que foi socorrida pelo resgate, mas mesmo assim não foi suficiente. Então, é o conselho que eu deixo para as pessoas, né? Vai se divertir, mas escolha um local apropriado para o divertimento. Então, escolha uma praia regularizada ou um clube também para estar fazendo o seu divertimento na água. Ok, Tenente, muito obrigada pelas informações. É isso aí, Casa Grande. É preciso ter cuidado, né? Na hora de se divertir. É com você. Exatamente, Michelle. Obrigado pela participação. Agradeço também ao Tenente Espeçoto, que participou ao vivo com a gente aqui no nosso SBT Interior.